Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e hoje vai ter mais um vídeo aí pra vocês no canal, um box, um review, falando sobre uma nova máquina aí e eu espero que vocês gostem. A belezinha já está aqui, nós já vamos abrir esse pacote junto aí pra ver o que que espera. Valeu! Bom pessoal, e aí? Então, vamos aí? A abertura dessa caixa? Eu acredito que se vocês forem assim como eu sou também, já deve ser uma máquina que vocês devem ter visto, pesquisado e não achado nenhum review, nenhum box e eu vou estar trazendo, acredito eu que até o momento que eu vi aí, o seu primeiro canal está trazendo um review e um box sobre esta máquina aqui. Quem já pesquisou sobre ela, deixa aquele like aí, hein meu? Aqui é uma QMEI, a famosa, eu ia falar TX3, eu pensei que era TX5, certo? Vamos aí então pra abertura dessa caixa e vamos ver o que que nos aguarda aí. TX5, certo? Vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá, quando eu abrir ali a lâmina já fez um cortinho aqui pra ajudar, então, sem milongas, vamos abrir essa caixa aqui, uma caixa legalzinha, pequenininha, bem compacta, ó, nós temos duas cores aqui dela, temos a dourada e a prata, eu, ah, não é a prata que veio pra mim, eu ia falar, eu acredito que eu trouxe a dourada, mas foi a prateadinha que eu trouxe, vamos ver aí, na verdade eu não me lembro, né, não sei nem se eles me mandaram que era o que tinha, eu não me lembro, vamos abrir, olha só, caixinha da QMEI, né, aquela expectativa, parece que a gente está abrindo um iPhone, né, então vamos lá, olha aí, muito bonitinho, nossa proteçãozinha plástica aqui, eu não tenho unha, é horrível pra abrir essas caixas, vamos lá, olha aí, ó, esse saquinho aqui é muito maneiro, que lá vem o boleto, nossa, cheirada, hein, arrepiou, arrepiou até a alma agora, vamos ver o que que acompanha dentro dessa caixa, ó, arrepiou, arrepiou, acompanha um saquinho aqui legal, bacana, do lado de dentro, ele é como se fosse um pouquinho mais áspero, você sente tecido, aqui fora é como um camurça, uma flanela, né, ia ser legal se fosse o mesmo tecido pro lado de dentro, né, mano, até acho que pra dar mais uma limpada, o lado de dentro é mais áspero, né, nós temos aí um saquinho, temos o nosso carregador, não vem fonte, tá, aqui é aquele padrãozinho C, né, que eles estão mandando em algumas máquinas, a entrada em USB aqui pra você pôr numa fonte que você tem aí, o manuel, né, aqui com as informações tudo em xing-ling e inglês, né, como eu não sei nem ler nenhum nem outro, vamos direto ao que nos interessa, pincelzinho de limpeza, uma outra WMark que eu comprei e não tinha esse pincelzinho de limpeza, esse aqui vai ser muito legal, olha, tem até uma pegadinha aqui, ó, pra você segurar, como se fosse um gapzinho, né, pra não escorregar, ó, estão vendo esses pontilhadinhos? Interessante eles terem esse tipo de cuidado, né, até mesmo no pente. Então, na abertura da nossa caixa, no mais é isso, e vamos para o vídeo agora ver a nossa máquina. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Olha, mano, é gelada, é gelada, é de aço, né, a máquina, mano, é gelada, tá gelada. Olha tudo, tampa, tampa também, temos que falar que a tampa é de plástico, né, mas olha como isso aqui tá gelado, cara. Meu, olha, encaixezinho. A gente tem, será que apertar aqui é o que? É só pra... Ah, não, aqui é pra ligar, olha que susto que eu levei, aqui acho que é pra tirar a cabeça dela. Nós já vamos abrir pra nós ver. Não encaixou direito. Pera aí. É que eu não quis. Aí, encaixou direito. Mas a nossa tampinha aqui dentro, ó, ela tem esses detalhezinhos aqui, estão vendo na ponta? Que ela dá uma travinha legal, ó, na hora que você puxa, ela destrava. Olha. Ó, aqui eu não sei se é porque tava na caixa, mas aqui parece ser plástico a cabeça, tá? Cabeça não é metal. Essa aqui já é. Vamos, vamos ver. Vamos ligar a nossa maquininha aqui. Olha. Uma boa luz de LED ali. Acabar a luz na sua barbearia aí. Você já sabe que se pegar três maquinhas dessa aqui, você tem luz, né? Durante um tempo aí pra fazer os cortes dos seus clientes. Afaseada. Forte, hein? Eu tenho uma outra aí que agora me fugiu o nome aqui da cabeça. Tem review dela no canal, se vocês quiserem ver. Ela é forte, mas nada se compara a essa. Ah, aqui ó, achei. Eu sabia que, ó, aqui nós temos cinco estágios de velocidade. Então, aqui ela está no estágio cinco. Ó, estágio quatro. Já caiu um pouquinho a rotação dela. Ó, estágio três. Lá ela fica mais fraca. Ó, estágio dois. O estágio um. E é isso. Ó, legal. Tem essas potências aqui, né? É, deu? Forte. Forte, forte, forte. Na mão você sente que ela é forte. Vamos desligar a nossa máquina aqui. O botão de ligar dela não é de apertar. Você empurra pra cima e desligar você empurra pra baixo. Tá? Olha, deixei em cima da mesa que já gelou de novo. O que é isso? Meu santo amado. Aqui, pessoal, nós temos um adesivinho dela aqui, ó, que ela é Android, tá? Pra iPhone não vai servir, mas pra Android você abaixa o aplicativo, você comanda ela toda pro seu celular. Não, tô brincando. É sacanagem, né, meu? Mas ela tem esse desenho aqui do robô. Eu acho que isso aqui não influencia em nada. Acho que não é nenhuma, tipo, coisa moderna, assim, colocaram, sabe? Ó, ela é uma maquininha de 5 volts de potência. E a carga dela aqui atrás já tem uma informação de duas horas. Olha que máquina bonita, prateada. Cadê aquele saquinho dela? Ah, já guardei ali, senão já passa aqui, ó, que já tá com um pouco das minhas digitais aqui, meus dedos. Mas é uma máquina bonita. Ela é pesadinha, tá? Não é uma máquina leve, mas também não é, meu Deus, né, que você vai cansar o dia inteiro, mas ela é uma máquina já mais pesada, né? Vamos tirar aqui, vamos ver como que é a parte interna dela aqui, né, das lâminas. Ó, as telas dela aqui é uma telinha molezinha. Mas, é, não, isso aqui é uma tela de, de, de aço, né? É uma telinha boa. Ó, nós temos aqui as lâminas, é, divididas, né? Não só aquela de um único corpo, né? Então, é, elas são separadas, isso é muito legal, né, nas máquinas. Pra limpeza, ó, dá pra você fazer uma limpeza legal aqui, que o pincelzinho que trouxeram, no meio, entre as lâminas. Uma maquininha bem, bem legal, né? Vamos fechar ela aqui de novo. Encaixou bonitinho, vamos ver. Ó, que legal, ó, com molinha, ó. Olha, sabe, pra isso aqui, ó, se adaptar ao couro, quando você tá passando, aquelas cabeças que tem ondulações, é excelente. Muito legal mesmo, pessoal, muito legal mesmo. Bom, deixa eu fechar aqui a caixa rapidinho, pra mim colocar a capa dela aqui, e a gente lê as especificações desta máquina. Vamos lá ver. Ó, então, aqui ela é uma máquina que demora duas horas pra carregar, e ela te entrega um total de 120 minutos de uso, né? Eu acho que pra uma shaver tá bom, né, pessoal? Não sei o que vocês acham aí. Pra mim tá na média, né? Porque não é uma máquina que a gente trabalha tanto quanto uma de corte, então vai durar bastante, né? São duas horas de uso, né? São 5 watts de potência. Aqui eu acho que a gente não tem informações sobre o RPM dela, né? Porque até hoje também nunca vi ninguém medindo o RPM de shaver, mas não que ela não tenha força dela, né? Mas aqui em nenhum lugar eu encontro, né? Vamos ver o que mais tem aqui escrito. É, informações sobre o que é uma máquina potente, pra tirar e deixar igual na valha, né? E no mais, pessoal, é isso, né? A shaver a gente sabe que não tem muito o que falar, né? Assim. A shaver é mais questão a um vídeo sobre o uso dela, que eu vou estar fazendo aí na semana pra vocês aí também, utilizando ela, mostrando a limpeza dessa máquina, como que fica, né? Se uma passada ela tira bem, se precisar de duas, três. Mas olha, aparentemente uma máquina pesada, né? E isso pra mim, querendo ou não, também mostra que é muito bem produzida, né, meu? Porque também quando é muito, muito leve, você já fica um pouco meio, e aí? O que será que tem aí dentro, né? Pra ser tão leve, né? Então, essa robustez dela, assim, esse peso, olha, mano, potência aí. Nossa, demais. Demais mesmo, pessoal. Bom, então é isso aí. Hoje é isso sobre a nossa QMEI TX3. Assim que eu gravar o vídeo dela trabalhando, eu estarei trazendo no canal pra vocês, certo? Se vocês já estavam pesquisando aí sobre essa máquina, querendo ver ela, querendo saber um pouco mais dela aí, deixa aquele curtir aí no comentário, no canal, comenta aí, certo? Se você já tem ela, o que você acha sobre o uso, certo? E não se esquece de se inscrever aí no canal, não, tá? Se inscreve aí no canal pra fortalecer aí, ajudar o canal. Os likes são super importantes pra que a gente possa saber que estão sendo conteúdos relevantes pra vocês, que vocês vêm gostando, certo? E comenta aí qualquer coisa que vocês queiram saber a mais, tá? Que a gente, eu vou estar fazendo a questão aí de responder todos os comentários pra vocês. Tô lendo aqui o manual enquanto eu falo com vocês, tá? Pra poder tirar qualquer tipo de dúvida de vocês, certo? Então, é isso aí. A gente não tem informação sobre o RPM mesmo aqui, né? Aqui não tem nada que falar sobre o RPM. E no mais é isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem ficou no vídeo com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, apesar de ser um vídeo mais simples, né, meu? Porque o vídeo de shaver é mais pra trazer mesmo beleza, né? Assim, quando é um review, um box, né? Pra mostrar pra vocês aí potência, a gente ligando, as caras que a gente fica de impressionado. E aguardem o vídeo aí que vai sair sobre o uso dessa máquina aqui. Falou? Muito obrigado, fiquem com Deus e é nóis. Valeu! E aí Obrigado.